A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Festa dos Negros, realizada no dia 13 de maio. Era Valêncio quem articulava e organizava junto ao senhor Antônio Dias a maioria das festas comemorativas do bairro. Por falta de opção de lazer, Valêncio também organizava excursões para as praias do litoral paulista. Todas as tardes, a partir das 18 horas, Valêncio operava o serviço de som na capelinha de Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Peri Ronquete, onde tocava a Ave Maria e todos participavam das missas campais. No começo da década de 1970, foi assassinado por um funcionário de uma empresa que construiu a Eta Guaraú. Existem muitos familiares e parentes de Valêncio, ainda residentes no bairro Jardim Peri. Uma família muito querida. Seus sobrinhos e netos são esportistas, despontando no futebol e corrida de automóveis. Até os dias de hoje, é lembrado por amigos a quem deixou muita saudade. Receba a homenagem em memória, Valêncio Natal! Convidamos para receber a homenagem... ... ... ...